E agora, na sequência da programação, convidamos por gentileza o Vinícius Ayrão do Sindistal. Vamos então recebê-lo. Bom dia! Vamos animar, né, gente? Tem tanto tempo que eu não faço um evento assim, em pé, ao vivo, que eu não sei se eu ainda sei fazer. Ainda me perguntam se eu quero falar no público, não tem a mínima chance de isso acontecer. É uma alegria estar aqui de novo, estar aqui em casa, né? A gente anda aí, nesses últimos quatro anos, o Brasil todo, falando uma série de eventos, a gente tem menos oportunidade do que gostaria de estar em casa. Eu sou mal criado, aí eu mandei meus slides hoje de manhã, então eu não sei se o pessoal conseguiu meus slides, mas meus slides hoje são só apoio. Se eu bobear, eu só vou bater um papo. A gente consegue? Ih, rapaz, até consegui. Show de bola. Bom, eu sou Vinícius Ayrão, sou engenheiro eletricista e sou diretor técnico do Sindistal. Sindistal é o sindicato das indústrias de instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, gás, do Rio de Janeiro. E como diretor técnico do sindicato, eu tenho obrigatoriamente duas visões. Preciso ter a visão técnica, a visão do engenheiro, que a priori é onde eu nasci, e a visão de negócios, a visão do empresário. A gente precisa, a engenharia só existe depois que alguém toma a decisão de fazer algo. E depois nós precisamos entrar. Então, a gente vai abordar bem rapidinho, 4, 5 slides só, sobre isso aí, para deixar a gente ter mais tempo de discussão, se eu conseguir ser um pouquinho menos prolixo. Passa a próxima, por favor. Bom, pulou, tinha um negocinho aqui. A GD cresce aí de vento em polpa, né? Acho que todos nós estamos aqui, muitos de nós vivem 100% de geração distribuída de energia solar. Nossa única preocupação no meio do caminho lá é o mostrinho da Enel, da Anel. Mas não vamos discutir sobre isso. Mais tarde, amanhã, tem um monte de fórum com a Marina, com a Bárbara, com o Bochim, discutindo sobre aí resolução. Eu não quero falar sobre isso. Que aconteça o que acontecer, a gente vai ter que sobreviver. Nós vamos ter que adaptar nossos negócios, nós vamos brigar até o último minuto, para que não tenhamos uma mudança muito drástica, que nos prejudique demais, mas aconteça o que acontecer, a gente vai se adaptar. Vamos falar um pouquinho, a próxima, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas oportunidades. Hoje, quando a gente fala de energia solar, energia solar é muito legal, tá? Todo mundo cria um curso, vende um curso, né? Você faz o meu curso de 8, 16, 24 horas, e amanhã, igual o Faco Casguinzo, você vai estar vendendo energia solar. Energia solar é muito legal. Hoje, se você é engenheiro técnico no Rio de Janeiro, se você não for Uber, você vai ser o integrador solar. Como é que funciona o vendedor de energia solar? Na verdade, a gente enxerga hoje três oportunidades. Primeiro, ser distribuidor. O ruim de ser distribuidor, você precisa ter um dinheirinho para isso, né? Sejamos sinceros, se você quer ser distribuidor e achar que com um milhãozinho você é distribuidor, cara, nem tenta, velho. Nem começa a brincadeira. Tem que ter lá, sei lá, uns 30, 40, 50 milhões. É óbvio, né? Não preciso dizer para vocês que eu não sou distribuidor. Não tem essa graninha. Uma outra é você vai fazer um curso de 4, 8, 12, 16 horas. Vão te dar uma planilha com o nome de um bom distribuidor. Se ele for muito legal, vão te dar uma planilha Excel também mágica, velho. Que você digita lá o kilowatt-hora do cara e você tem em resposta a análise econômica, financeira, a proposta feita, coisa de outro mundo, velho. Coisa de outro mundo. E aí você vai para o mercado e vai ter aquilo que o Pablo falou, né? Todo mundo brigando, velho. Porque se você chegar em qualquer lugar, tem cinco plaquinhas de cinco caras vendendo energia solar. Eu fiz essa piada de Uber e energia solar há uns dois ou três anos, num evento em São Paulo. Eu juro para vocês, quando eu saltei, saltei é ótimo, a gente salta do avião, né? Quando eu saí do aeroporto ali do avião, ali no Salto de Dumont, fui pegar o Uber. Eu juro para vocês, o Uber que veio me pegar tinha assim colado no final. Energia solar. Eu entrei no carro, eu não aguentei, né, cara? Eu falei, meu irmão, como é que funciona, né? Se é Uber de dia, se é integrador de dia e instala Uber de noite. Aí ele, não, não, é do meu irmão. Eu falei, menos mal, pior que eu conheci o irmão do cara. Mas, de dia, ele carregava lá, de qualquer maneira, a escada. Então, esse é o problema do integrador. E, por último, é óbvio, né, do engenheiro. Afinal de contas, alguém vai projetar, alguém vai homologar na light, na endo, na energia, seja lá onde for. São três. É o que a gente enxerga. O que a gente queria, o que eu queria agora, é que a gente entendesse, o termo pensar fora da caixa é porque é modismo. Era o melhor termo que eu tinha para usar. Mas não é nem tão fora da caixa. É começar a pensar um pouquinho, analisar como negócios. Próximo, por favor. Se a gente for olhar o Rio de Janeiro, peguei lá no... Eu não peguei da ANEL, não, tá, gente? Eu fui lá no site da Renew, do meu amigo Nicole, que fez um BI antes da ANEL. Aí eu fui tirar a imagem dele, tá? Tá ali o link, inclusive, né? Isso aqui é só o Rio de Janeiro aí, no BI que tem as instalações fotovoltaicas. Só fotovoltaica, tá, gente? Só botei fotovoltaica no Rio de Janeiro. Atualizada aí, eu tirei essa imagem hoje, atualizada aí há poucos dias, tá? Só o estado do Rio. A próxima, por favor. E fiz um resuminho, o Pablo até passou alguma coisa do resumo. Eu quis dividir um pouquinho aqui. Eu dividi em microgerações. Microgerações, eu tenho mais de 27 mil unidades consumidoras de microgeração no estado do Rio de Janeiro, que totalizam 204 megawatts. Por que esse número é importante? Gente, porque depois que você vende, alguém tem que manter. Então, se você pegar uma menininha de telemarketing, pegar o telefone, você tem um potencial de 204, desculpa, de 27 mil clientes para você fazer uma manutenção por ano. O mínimo, no mínimo, numa instalação bem feita, redonda, que não é o que a gente vê, você tem, pelo menos, uma vez por ano, limpeza de placa, reaperto de conexão. No mínimo. Isso é o menor serviço que você vai vender para o cara. Mas, provavelmente, ele tem problema de geração, teve árvore, o esperado não foi o acontecido, ou ele mudou o perfil de consumo. É muito comum. Eu me lembro que há alguns anos eu estava num distribuidor, dei um curso em Fortaleza, e foi muito engraçado. Aquele distribuidor tinha posto no endereço dele um monte de modos. Ele falou, Vinícius, minha conta de energia não sai. Porque todo mundo acha que agora eu não pago energia. Aí deixa o ar acontecendo ligado o dia todo. E vocês que instalam sabem que é muito comum. Você instalou, o cara consome 600 km por hora, você projeta 700 km por hora, dois meses depois o cara está pagando mais 400 e vem reclamar contigo. Por quê? Passou a consumir 2 mil km por hora. Ainda tem aumento. Exatamente. Ou seja, esse cara aí da demanda reprimida, além da manutenção, vai querer uma expansão. É tão comum que o tal do vendedor de fotovoltaica esqueça que tem um relacionamento com o cliente depois e não aproveita isso. Isso só na micro geração. A princípio, você que instala, você já tem equipamento, já tem mão de obra, já tem conhecimento. E a gente já aprendeu em outros setores de instalações, como por exemplo, o gás, como por exemplo, o grupo geradores. Quem é do Sindicital sabe disso, que a manutenção não dá muita margem, mas mantém a empresa. Se você tiver um número X de manutenções que pague o fixo da empresa, rapaz, você já começa um mês, pelo menos no zero a zero. Hoje, a maioria de nós começa o mês como? No dia primeiro do mês, você está devendo 20, 30 mil reais, que é o que ocorre. Então, a gente tem um enorme potencial. Eu tenho aí, o potencial eu dividi entre 75 e 300, da MINI, por quê? Porque esse número aí de 300 é um número que não vai me trazer muitas modificações na cabine primária. Nem todo mundo é especialista em subestação e cabine primária. Resolvi separar esse nicho. Eu ainda tenho ali, eu só tenho 156, basicamente, no Rio de Janeiro. Totalizam quase 20 MB, mas apenas 150 C. O que significa? Esse cara de 75 a 300 K é um cara que não é necessariamente uma grande empresa, mas tem um grande consumo. Esse cara não tem uma engenharia interna. Esse cara precisa de um engenheiro consultivo. Eu tenho um amigo na Paraíba, lá o Anderson, da World Electric, que está fazendo uma semana só disso. Que quando você entra no cliente, esse cara aqui tem problema de energia. Esse cara não consegue ir para o mercado livre. Esse cara tem problema de NR10. Esse cara tem problema de qualidade de energia. Esse cara, de repente, tem um gerador hoje na ponta que pode converter para gás ou você pode fazer uma congeração qualificada. Esse cara tem um monte de coisa para você fazer. E qual é o difícil de você chegar? De ele te receber, mas hoje, ele te recebe se você disser que é de energia solar. Se chegar o Vinicius Zairão, que não fala nada de energia solar, quero falar com o gerente de manutenção. Ninguém me recebe. Se chegar o Vinicius Zairão, eu sou especialista em energia solar, queria te fazer uma proposta, vão abrir a porta da fábrica para mim, vão me entregar conta de energia, e o cacete a quatro. É uma oportunidade que a gente não está vendo. A gente está se degladiando ainda naquela brincadeira de sempre do distribuidor, integrador e vendedor e projetista. Tem também o curso, mas o curso eu não quero que vocês façam não. Deixa eu e o Rã só fazer que está legal. E depois as usinas de 300 a 5 MB. São as usinas maiores. Elas dependem de um monte de condições para a gente conseguir desenvolver. Uma delas, por exemplo, a terra barata, a segunda até o problema era o ICMS. O governo do Estado já nos auxiliou bastante nisso, ampliando aí a lei, copiando a lei de Minas referente ao CONFAZ. Então, a gente tem um potencial para fazer. A gente tem poucas usinas no momento interligadas. Deu ali 40 usinas apenas, com 22 MB interligados no Rio de Janeiro, mas estamos ampliando. Eu fiz uma projeção que até 2023, usinas maiores do que 1 MB nós vamos ter no Rio de Janeiro pelo menos 200 MB. Ah, Vinícius, de onde é que você fez essa projeção louca? Qual é o índice que você usou? Desculpa, isso aqui não é Rio de Janeiro, não é só light. O índice que eu usei foi muito simples. Os projetos que eu tenho contratados, que só os meus projetos já devem ter uns 40, 50 MB só no Rio, e fora que os meus clientes me contam que não me contrataram. Então, por baixo, por baixo, tem no mínimo 200 MB aqui. Então, eu tenho 200 MB de padrão de subestação. Eu tenho 200 MB para fazer extratificação do solo. Eu tenho 200 MB para fazer mara de aterramento. Eu tenho 200 MB para pensar em proteção contra surto. MPS e SPDA. Eu tenho 200 MB ou parte disso para fazer campanha de qualidade que a Enel me exige. Eu tenho 200 MB para fazer estudo de fluxo de potência, curto-circuito e estabilidade que a Enel me exige. Eu tenho 200 MB para fazer estudo de coordenação e seletividade. Isso tudo que eu falei é serviço de engenheiro. Isso tudo que eu falei, as empresas do Rio de Janeiro, as empresas associadas do sinistal já sabem. Por quê? A gente fazia isso com óleo e gás, a gente fazia isso para construir um shopping. Descansou de fazer isso. Quantas empresas no Rio de Janeiro tem que sabem fazer uma análise de qualidade de energia, uma análise de harmônico? Tem muito negócio em GD que não está preso apenas naquele tripé distribuidor, integrador e o projetista vendedor. É essa a mensagem que a gente gostaria de passar. Que a gente pode escolher ficar no Oceano Vermelho, se digadiando, ligando para o distribuidor, pedindo um centavo de desconto ou começar a pensar como engenheiro, que é aquele cara que engenha, que cria, que tem capacidade de inovar e pensar uma solução dentro do que já existe. Para mim, aprender, fazer qualquer uma das coisas que eu falei foi muito mais fácil do que aprender só lá. Porque só lá em 2016, eu não vi na graduação. Quando me formei lá em 99, não tinha geração de distribuidor, desculpa, geração de distribuidor tinha. Não tinha um grid. Se você perguntasse em 99 que um dia eu ia para ele lá, constante com a rede, eu ia dizer que era maluco. Se eu falasse para o meu pai, que tem 80 anos, que se formou em 68, se eu falasse para o seu Venâncio, se nós vamos ligar em paralelo com a concessionária lá e a Light vai deixar, ele teria me internado em uma camisa de força à época. Então, em 2016, eu tive que começar a aprender só lá. E lá do zero, o que é uma curva e ver? Mas curto-circuito, velho, curto-circuito eu já sei fazer, a vida que segue. E os estudos? A gente sabe fazer. Qualidade de energia? A gente já sabe fazer. Subestação, a gente já sabe fazer. Por que a gente está brigando por causa de um centavo do quilote pico? Eu não consigo entender por que a gente está fazendo isso. E a gente tem um agravante aqui no Rio de Janeiro. Se a gente não resolver isso aqui, outras pessoas vão vir resolver. E quem resolve, quando eu for falar em cabine primária, quem resolve Light e Enel, velho, resolve qualquer coisa no Brasil. Por quê? Quem trabalha com Light sabe, né? Se você conseguir entender esses caras, você consegue resolver qualquer coisa. A próxima, por favor. Bom, eu prometi que seria curto, né? Para quem não conhece o Sindigital, as empresas que não conhecem o Sindigital, a gente fica ali no Céu da Cidade, o site do Sindigital, sindigital.org.br. Meus contatos, para quem interessar, muito obrigado a todos pela possibilidade de estar aqui novamente, mais uma vez, ao vivo e a cores com todos vocês. Muito obrigado. Aplausos. 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 Abertura